Não Preciso Mais Do Seu Talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora, agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora E essa música eu dedico com todo carinho ao meu amigo Ramalho Pinto, da Rádio Cabedelo Abraço da dupla Marlene Lima e Nunes Santos Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem e vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo que é você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te penso e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Eu te penso e o coração implora Eu te penso e o coração implora